A mecânica que você procura para o seu carro tem que ser de confiança. A Nunes e Conter tem profissionais qualificados e certificados com equipamentos de última geração, além de levar a marca Bosch Car Service à sua frente. Precisou de mecânica? Nunes e Conter, na rua João Pessoa, número 933. O Núcleo dos Colorados da Lagoa está realizando uma campanha de arrecadação de donativos para ajudar as famílias afetadas pela cheia da Lagoa dos Patos. A campanha ocorre na Praça Rui Barbosa, em frente à Igreja Nossa Senhora do Carmo. Os colorados estão arrecadando alimentos não perecíveis e roupas e convidam toda a comunidade a participar da campanha. É uma campanha nossa, do consulado Núcleo dos Colorados, e a comunidade para fazer essa campanha em prol dos nossos irmãos itapenses que estão necessitados. Começou bem a arrecadação, nós estamos arrecadando bastante coisa. O pessoal está aderindo bastante à nossa campanha. A gente está sensibilizado com o nosso povo que está fragilado na Vila dos Cascadores, nos nossos locais que têm enchente. Então a gente ficou sensibilizado e resolveu fazer essa campanha para ajudar o pessoal. A gente vai ver o que está mais necessitado para poder doar os alimentos.